Jake é o nome dele, é basicamente o menininho do Subway Surf E se talvez ele não fosse quem a gente pensa que ele é? E se talvez ele tiver uma história obscura por trás dele? É o que a gente vai descobrir hoje vendo a versão do mal do Jake do Subway Surf E falando sério, eu tô até com medo de ele ser do mal Porque depois de eu viralizar parecendo ele, por o povo achar que eu pareço ele Agora o povo vai achar que eu pareço alguém do mal, eu não quero parecer um vilão Se você não viu, eu postei bastante vídeo no vestido dele, ó Tá aqui ó, duas imagens pra você ver Eu vestido dele, muita gente falou que eu pareço muito com ele Enfim, vai preparado eu tô, porque eu já reagi com vocês Já vídeo dos Simpsons do mal, já reagi a Peppa Pig do mal Já reagi a Sonic do mal, já reagi tudo mal Vamos ver agora o Jake do mal, se realmente é assustador, o que realmente parecer Bora lá, eu vou reagir a um dos meus canais favoritos aqui Que é o Você Sabia, eu vou reagir a um vídeo dele Então vamos lá, vamos ver se eles trouxeram alguma informação Que mostre que realmente o Jake possa ser do mal, na verdade, bora lá Hoje em dia se tem uma coisa que as pessoas não largam mais é o celular Já que podemos fazer uma infinidade de coisas com ele Olhamos redes sociais, nos comunicamos Vemos notícias, vídeos, filmes E também podemos nos divertir com joguinhos Gente, o celular é uma coisa que me assusta Porque tem vez que ele some da minha mão Parece que realmente eu tô sem respirar Pra que eu tô respirando diferente Enquanto eu não acho ele Meu Deus, meu celular, meu celular Gente, juro, meu coração fica meio que até meu celular Eu não consigo cagar sem o celular, gente Enquanto eu não achar meu celular, não cabe Não tem como cagar sem o celular E um joguinho, galera, que praticamente todo mundo já jogou Ou pelo menos já ouviu falar É o Subway Surf Que é aquele jogo de corrida infinita Que nunca acaba no meio de alguns trilhos e trens E aí você precisa jogar o boneco pra cá, pra lá E fugir do guarda E desce, exato, fugir do guarda Mas como sempre a internet dá um jeito de encontrar histórias tristes E até mesmo histórias macabras por trás de coisas que gostamos E é exatamente isso, galera, que aconteceu com o Subway Surf Segundo a internet, a verdadeira história por trás do jogo Não é nada alegre e feliz Muito pelo contrário Seria uma história triste e chocante Que história é essa? Será que é verdade? Bom, galera, vocês pediram muito esse assunto E hoje, então, iremos ver a verdadeira história por trás do Subway Surf E se fizer sentido, tio? Eu odeio quando faz sentido alguma coisa assustadora Vai lá e faz sentido Tipo, ah, ele fala Porque o trilho do trem, na verdade, é tal, tal É tal, tal Ou, se fizer sentido, eu vou ficar bravo Para de estragar a minha infância, parceiro Eu jogo esse jogo desde que eu era criança, parceiro E não estraga a minha infância, não O que é isso, gente? Que intro assustadora Que isso, gente? É intro dar mais medo que o vídeo, gente Tá bom? Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Skatista Marques Opa, galera, sou o Daniel Subway Molo Nossa, que fome E para quem não sabe, galera, ou nunca jogou Ou não sabe da história O Subway Surfing era um jogo de celular O que é o Daniel Molo? Gravou de máscara? O que é popular em 2017 e também em 2018 O jogo, basicamente, é uma corrida infinita Que acontece pelos trilhos do trem Onde o jogador tem que desviar de obstáculos Que aparecem no seu caminho, incluindo alguns treinos Sim, sei, eu sei, eu sei o que é Desviar de todos os obstáculos e tal Você vai ficar correndo até fazer a sua pontuação máxima Até você bater em alguma coisa e perder E o jogo, então, termina quando você comete algum erro E acaba batendo em alguma coisa do jogo Sim, eu sei Segurança que está correndo atrás de você te pega E aí você tem que começar um novo jogo O jogo em si não tem nada de errado, galera Mas recentemente, esse jogo voltou a chamar a atenção das pessoas Depois que foi descoberta uma suposta história triste Por trás da sua criação Segundo algumas lendas da internet Esse jogo teria sido criado em memória ao filho do desenvolvedor Que teria sofrido um acidente de skate Nos trilhos de um trem Será que essa história realmente é verdadeira? Cara, ele está falando que tem a teoria que foi criado depois do criador Ter perdido o filho nos filhos de trem de skate Não, mas não faz sentido Por que o criador ia querer criar um jogo que lembrasse essa tragédia da família dele Da vida dele? Não faz sentido Bom, chega de enrolação e vamos para o vídeo Bora O Subway Surfers O jogo Subway Surfers foi lançado por uma empresa dinamarquesa chamada Cyborg Games E o jogo saiu no dia 24 de maio de 2012 Ele está disponível para iOS e também para Android E fez tanto sucesso no mundo que em 2017 ele se tornou o jogo mais baixado Sem contar também que o Subway Surfers foi o primeiro jogo de Android a atingir um bilhão de downloads E isso, galera, aconteceu lá em 2018 Seu nome é Subway Surfers? Porque o próprio nome descreve como o jogo funciona Que no caso envolve surfar, né? Seja de skate ou com algum outro item que você pega Pelos trilhos de trem E na história do jogo, o personagem que está ali está fugindo de um guarda Que tenta pegar ele por ter feito um grafite O cenário dessa corrida já se passou por vários lugares do mundo Já foi em Roma, Tóquio, Paris, Londres, Bangkok, Las Vegas, Havaí, Dubai Grécia, Quênia, Madagascar Caramba, esse moleque aí já correu por mais países do que tem como viajar na vida inteira Que isso, moleque correu tudo isso a pé? Foi tudo de pé? O cara viajou, o guardinha deve amar o emprego dele Porque só por culpa do emprego dele já viajou o mundo inteiro É só correndo atrás do moleque É o guarda certeza que não está pegando de propósito Só porque ele quer viajar Ele diz, ah, nossa, não alcanço, hein? Não estou te alcançando, hein? É só para continuar viajando É outro lugar que já passou Cara, até mesmo em São Paulo, galera No total, o game já se passou em mais de 50 lugares diferentes Entendi A passagem do jogo pelo Brasil foi em 2018 Quando o Rio de Janeiro foi escolhido como cenário no Rio Ah, gente, vem aí, ó Vai, editor, coloca aí, ó Tá aparecendo um take aí Vou fazer a cara e ver se parece Vai, me ajuda aí Vai, editor, coloca um lado do outro Vê aí, gente, comentei Vê aí, parece ou não, ó Não, agora não tem nada a ver, gente Vê aí, calma, ele não tá com franja Calma, ele não tá com franja Ah, eu também precisava de uma touca Aí, vem aí, vem aí É nada a ver, né? Eu tô arrumando, gente Imagina alguém abrir a porta e eu tô assim, ó, agora E recentemente, galera, como já falamos Começaram a surgir alguns comentários a respeito do Subway Surf Dizendo que o jogo mais popular de celular Tem uma história triste por trás E agora, então, que vocês conheceram um pouco mais sobre a história do jogo Vamos contar essa lenda A essa história que está circulando na internet E vamos ver também se essa lenda é verdadeira ou não Vamos ver A triste história por trás do Subway Surf No final do mês de julho Agora, de 2020 O jogo Subway Surf Voltou aos holofotes Depois de surgir na internet uma história bem triste Caramba, 2020, esse vídeo foi postado, faz tempo já Começaram a dizer, principalmente lá no Twitter Que o jogo foi criado como uma homenagem Em memória, no caso Ao filho falecido Ah, eu duvido que seja verdade Não faz nem sentido Dovidor do game Segundo os tweets O criador do jogo Teria perdido o filho por causa de um acidente Que aconteceu enquanto andava de skate Próximo aos trilhos do trem Segundo um dos tweets Que não é oficial E que teve mais de 60 mil curtidas Esse galera seria o motivo Deles terem escolhido essa história De um personagem que anda de skate nos trilhos E que tem que desviar dos trens E além disso, a lenda diz também Que quando você está jogando e bate em um trem O personagem não morre E segundo a lenda, isso acontece Porque esse seria o sonho do pai, né? Do desenvolvedor do game E no caso, queria que o filho tivesse sobrevivido ao acidente E aí toda essa história triste por trás do jogo De que o criador teria perdido o seu filho Não, gente, não faz sentido Eu não consigo imaginar um pai criando um jogo Tão elaborado e com tanto investimento Em cima da morte do filho Eu não consigo imaginar Porque ele ia querer lembrar Toda vez que ele olhasse o trabalho dele Ia lembrar de um bagulho tão triste Não faz sentido Rapidamente na internet Tanto é, galera, que muitos de vocês Começaram a disparar mensagens para nós Pedindo pra gente contar a verdadeira história Por trás do Subway Surf Se tudo isso era verdade Ou se não passava de uma lenda E aparentemente isso não passa de um grande boato Tudo indica, galera Que essa, assim como várias outras É apenas uma história criada por alguém aqui na internet No caso, uma lenda urbana, né? Uma creepypasta E por ser uma história triste Pra mim era óbvio Eu falei, eu falei mil vezes e vou repetir Não faz sentido o cara querer lembrar A morte de um filho Não faz sentido Pelo sentido com o jogo Mesmo não sendo verdadeira Mas por que foi feita dessa maneira Pra fazer sentido com o jogo também? Pra galera, na verdade, acreditar A história, galera, se manifestou muito rápido E sabe quem teve que se pronunciar a respeito de tudo isso? O próprio desenvolvedor do jogo Segundo o que foi postado no Twitter oficial da desenvolvedora do Subway Surf O jogo Subway Surf Realmente foi criado para homenagear uma coisa Mas não tem nada a ver com essa história, galera O jogo foi criado para homenagear a cultura e a diversidade das ruas Tanto no lance com grafite, brincadeiras, skates, urbanismo e tudo mais Eles também disseram uma outra coisa sobre o jogo Que ele é um jogo criativo e divertido E que o jogo, galera, foi pensado para funcionar totalmente em um ambiente seguro Nada de violência, nada de perigo Apenas diversão É, podia ser o Subway Surfers na hora que o trem embaixo na pessoa... Mas como tem segurança e seguro e segurança O moleque quando ele perde, ele é atropelado por um trem Onde... Não criticando, mas qual a segurança quando ele é atropelado por um trem? Apenas diversão É, podia ser o Subway Surfers na hora... Mas diversão também é, mano Super divertido o jogo, esse jogo desde criança É muito bom Não que enjoo Nada de violência, nada de perigo Apenas diversão É, podia ser o Subway Surfers na hora que o trem embaixo na pessoa pedaça tudo Não, ou então simplesmente falava fim de jogo, né? É, tipo, perdeu Não, o negócio volta, tem mais vidinha O guardinha vai lá e te pega depois, tá ligado? Bom, galera, e essa lenda falsa a respeito da história por trás do Subway Surfers Nasceu agora, em 2020 Mas desde 2018, o CEO da empresa desenvolvedora do Subway Surfers Já havia explicado na internet o real motivo do porquê o jogo foi criado A verdadeira história por trás do jogo Segundo ele, galera, o jogo nasceu quando os dois fundadores da Saibo Né, a empresa desenvolvedora do Subway Surfers Começaram a fazer um curso de animação juntos E aí que então, como eles estavam fazendo um curso de animação Eles precisavam lançar o próprio jogo deles E na entrevista ele disse que a inspiração por trás desse jogo Foram elementos como a cultura em torno do skate Da música, da arte urbana E ele, no caso, galera, nunca falou sobre um ente que ele perdeu, né? Sobre algum filho ou nada do tipo Ele nunca disse isso porque isso nunca aconteceu Foi exatamente o que eu disse, que não faz sentido nenhum Galera, aparentemente essa triste história por trás do Subway Surfers Nunca existiu de fato Ou seja... Que bom também, né? Imagina se tivesse existido, se essa fosse a realidade Ia ser muito triste, não ia dar nem vontade de jogar mais Eu ia jogar chorando, ia chorar jogando Ia perder porque ia cair lágrima na tela do meu celular Ia falhar meu touch, eu ia perder O guardinha ia me pegar e eu ia chorar mais Mais uma vez, de uma creepypasta Assim como tem a creepypasta do Bob Esponja Que ficou triste Num episódio perdido que nunca aconteceu Também tem essa creepypasta, né? Essa lenda, essa história por trás do Subway Surfers É uma história que possa fazer sentido Mas que não é verdade, galera Olha, eu soube, ó, acabei de saber aqui, ó, descobri do Alien aqui Que por trás do Minecraft era o seguinte O filho dele caiu numa caixa de cimento e virou um bloco Não, era pior Tinha um pai muito malvado que fazia as crianças crescerem dentro de uma caixa Quadrada Porque assim, quando ela crescia, ela ficava quadrada Igual a maçã que fica quadrada Isso! Brincadeira essa parte, né, galera? Uma creepypasta que o Daniel acabou de inventar, entendeu? É assim que hoje funciona a internet Então, galera, só pra vocês entenderem Essas histórias são inventadas por pessoas que gostam desse tipo de histórias Mas que no fundo não é nenhuma história verdadeira Existem algumas histórias que podem ser reais Mas essa, no caso, não Ah, mesmo que a gente saiba que não é verdade É muito divertido até ver as creepypasta Porque vocês, principalmente meus inscritos Amam uma historinha de terror Mas como vocês amam Quando eu posto uma coisa engraçada, nunca dá tanta vida Igual alguma coisa de terror Vocês amam coisa de terror? Por quê? Caramba, eu também gosto Eu gosto de uma lendinha assim Eu lembro quando eu era criança Se a gente se obedecesse muito na sala de aula A nossa professora, ela, de presente Ela contava uma história de terror pra gente No final nós amava isso A gente ficava quietinho Só pra ela contar uma história de terror Criança ama coisa de terror, né? Por quê? Que estranho Então é Aquela da Hello Kitty Nossa, essa é da hora de fazer, hein? Vamos falar, hein? Como a Hello Kitty nasceu O pacto, né, com o tio E hoje a Hello Kitty é uma das maiores marcas de faturamento do mundo, né? Se vocês quiserem saber um pouco mais da história por trás da Hello Kitty No caso, a lenda, né? A creepypasta Me discutam há muito tempo O porquê que ela não tem boca e tal Deixa aí nos comentários Porque é uma lenda muito legal também Mas assim como essa No final a gente vai contar a verdadeira história, beleza? Caramba, que doideira Gente, eu acho muito da hora ver creepypasta Negócio de creepypasta Principalmente com o meu canal favorito Que é o Você Sabia Enfim, gente, comenta pra mim se tem algum negócio de creepypasta Alguma história que vocês querem que eu assista junto com vocês Que eu preciso ver Que eu preciso conhecer urgentemente Porque é aí vocês que mandam e eu vou obedecer Gente, enfim Inscreva-se no canal Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E... Obrigado, meu Deus Ixi, buguei Obrigado por vir até aqui Ponte sempre E... Falou Tchau É tos Mano Na moral Eu sou o Subway Surf E não sou do mal Eu sou o Jake do Subway Surf Você não sabia? Uh, sou do mente Oxi Eu não faço mal nem pra uma formiga Só se eu pisar sem querer nela Mas aí vai ser sem querer Então eu não sou do mal Só se fosse por querer E minha mão tá mexendo Vou virar o caneta azul daqui a pouco Caneta azul Azul caneta Já viu que ele canta mexendo a mão desse jeito?